Mas Jesus jamais faz o amor É a verdade melhor que todas as horas Ele não desiste de ti Bota isso no teu coração, Senhor do Teatro Não importa quem você é Não importa o que você fez Mas Jesus nos conhece Mãe, Mãe, Mãe Muitas vezes você cai, Mãe Eu não vou aceitar Mas a licença de espelho Te fizeram chorar Não importa pra onde você for Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar O caminho importante é assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar O caminho importante é assim Ele não desiste de você 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 Ele é o nosso Deus E assim como Ele foi com Moisés Com Araão Com Isaac Com Jacó Assim que Ele é o nosso homem Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele não desiste de você Ele é o nosso Deus Ele é o Deus que abriu o mar vermelho E Ele é o Deus que vai aproximar Ele é o nosso Deus que vai na sua vida Nessa noite Talvez você esteja me enfrentando E disse Eu não vou conseguir passar por esse mar Senhor É muito difícil essa prova Mas o Senhor te disse essa noite Eu sou o meu Deus E não me adoram E faço você essa mensagem Aleluia 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 Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhão Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Se importa com você Ele confia em que o seu caminhar Já que o amor tão grande assim Mas te ouvir agora, quero ouvir você dançando Louvando o Senhor nessa noite na tua vida E no ar que você respira Aleluia Louve a Ele comigo E cante Ele não desiste de mim Tenha paz de mim nessa noite O Senhor não desiste de mim Aleluia Ele não desiste de você Se importa com você Ele confia em que o seu caminhar Nunca tem um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Aleluia Ele confia em que o seu caminhar Não faz um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Eu confia em que o seu caminhar Eu confia em que o seu caminhar Não faz um amor tão grande assim Ele não desiste de mim Ele não desiste de mim Aleluia Ele não desiste de mim O Senhor é o Senhor é o Senhor Bece o nosso refúgio Amém Só confia em que o seu caminhar Não faz um amor tão grande assim Não faz um amor tão grande assim Ele não desiste de mim Ele não desiste de mim